Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Olha, tem muito tempo que eu estou acordando antes do despertador, sabe? E eu, quando isso acontece, tenho a sensação que eu dormi o tempo suficiente. Ótima quarta-feira pra gente! Já treino pro café. Tô com fome, tomar café e depois já treinar. Tô muito empinada essa semana, hein? Então essa semana tem três dias, já querendo, né? Mas tô acordando com vontade de treinar, sabe? Não sei o que que tá acontecendo, mas que essa energia fitness continuou tá airando sobre mim. Boa, que tá fechando, né? De abençoado pra gente, descendo a garrafinha de água, pra gente encher e se hidratar. Tô feliz. Fazer mais uma digestãozinha aqui pra ir treinar. Aproveitar que aqui tá aberto, que normalmente não abre antes das 10. Gente, tô num momento da minha vida tão tranquila, tão de paz com a vida, assim, sabe? Recebi mensagem, desde ontem tô vendo o pessoal falando assim, nossa, uma live tão importante que ontem eu fiz a live com a Lídia e com o Alex falando sobre a inclusão, sobre como nós podemos ajudar o próximo. E, de fato, levar a informação pra que pessoas e nós mesmos não sejamos pessoas capacitistas, sabe? Nem preconceituosas, porque a informação é o que liberta, né? E aí, eu, graças a Deus, não vi nada, que minha live, os comentários ficaram travados. Parou só em comentários lindos, maravilhosos. E ficou travada a live toda, real, assim, pra mim. Eu recebi muitas mensagens falando de... Aí eu recebi mensagens falando que, nossa, uma live tão importante, as pessoas atacando a Jaque, falando do relacionamento dela, falando do trabalho dela, falando disso, falando daquilo. Eu, sinceramente, tava aqui pensando enquanto eu lia a mensagem que eu acabei de ler. Eu tenho dó, sabia? Porque, sei lá, acho que, assim, ninguém tem essa autorização, ninguém tem essa liberdade de querer julgar e tal. Por mais que a gente saiba que a gente vive uma vida exposta, sabe? Mas numa live, num conteúdo deste, de uma importância dessa, a pessoa se dá o trabalho de não ouvir uma palavra do que estamos falando sobre respeito e amor ao próximo. E vim destilar o vódio. Olha! Que dó! Que dó! Porque a pessoa já tá o quê? Tá podre por dentro, não tem mais... E, olha, sinceramente, não me afeta mais. Já passei dessa época, né? Muita terapia. Agora, quando alguma coisa me incomoda, assim, ou me ofende, aí eu tiro o print, mando pro meu advogado, ele já abre lá o processo, tá tudo certo, maravilhoso. Não me estresse mais com isso, não. Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, que o que mais me chamou atenção e me surpreendeu, infelizmente, é que numa live de um assunto de extrema importância, onde nós estamos levando o conhecimento, estamos abrindo possibilidades, igual eu falei ontem na live, né? Que eu peço sempre pra Deus que ele me use como instrumento e que eu use esse canal aqui de comunicação pra dar voz, realmente, àqueles que necessitam e, muitas vezes, não tem possibilidade por causa da discriminação, por causa do capacitismo. Então, eu abro esse canal aqui pra que eles falem, pra que eles sejam vistos e aí vem uma pessoa tão espírito de, olha, olha, gente. Mas, infelizmente, esse é o mundo em que vivemos, né? A sociedade que estamos vivendo, que, graças a Deus, tem muitos que querem a mudança, que querem ajudar o próximo e que estão dispostos a ouvir e aprender. Enquanto tem outros que só estão preocupados em olhar pro próprio umbigo e julgar e apontar. E é isso. Sabe o que é que isso me faz pensar? Que a gente precisa se blindar mais ainda, orar mais ainda e persistir. Persistir. Quando eu falo persistir, é persistir na questão de levar a informação, de levar coisas que possam agregar ao próximo, que sempre vai ter alguém atacando. Mas, quando você estiver aí, ó, na sua vida, tentando fazer o bem e alguém te apedrejar, não olha pra isso, não. O bem que você tá fazendo é tão maior. Ignore, sabe? Tava pensando aqui. Eu derrubei um monte de água dentro da minha bolsa. Tudo bem. Gente, não tem como controlar o que as pessoas falam, né? Que cada um fala que o coração tá cheio. Mas nós temos, nós podemos decidir o que a gente vai absorver. Então, que tenhamos sabedoria, por mais difícil que seja, pra ignorar aquilo que não nos faça bem e só absorver o que for pra nos agregar. Pra que possamos evoluir. Gente, eu tô numa paz hoje. Que isso. Que essa paz que habita em mim seja transmitida através desse celular e habite sua vida também, querido. Que isso, hein? Que delícia de sentimento, de sensação. Glória a Deus que continue assim. Tô na endorfina. Tô na endorfina. Tô na endorfina. Gente, eu descobri recentemente que o celular faz esses videozinhos dessas edições, sabe? De momentos importantes. Que ele vai pegando assim, selecionando esporadicamente da sua galeria e monta. Olha que vídeo mais bonito. Bem editadinho. Facilitando nossa vida de edição. E ainda relembrando, hoje não, nessa semana, faz dois anos que nós fomos lá pro Jalapão. Essa viagem incrível. Sempre aparece, eu vou colocar aqui onde que aparece pra mim. Mas olha, amei. Amei. Tem vários que eu ainda nem vi, mas eu vou ver. Ai, muito bonitinho. Tecnologia, né, gente? Tecnologia. Agora indo pro trabalho. Vamos lá se transformar na maquinha. Maca hoje tá terrível. Uma banana de postreiro. Maca hoje está terrível. Queria muito contar a cena de hoje pra vocês. Mas quando passar, eu vou falar. Olha, a bicha vai aprontar. Vai aprontar. Olha a diferença do cabelo liso. E o cabelo ondulado. Olha o tamanho que fica. A diferença. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Nessa data querida. Que escondeu, que escondeu. Cadê o pifo? Lógico que é hoje. É hoje. Não é. Não entra na filha dessa menina, não. Não entra na filha dessa, não. É hoje sim. Dessa assim, não. Não entra, não. É sim. Essa marca. Happy birthday to you. Viva. 102 anos. 102 anos. A primeira do dia já foi. Foi difícil. Já subiu metade da energia, mas ressuscitar que tem. Ah, que é um evento, né? Meu Deus. Ressuscitar que tem mais. Nossa, que linda. Ai, gente. Para. Esperando para a próxima cena, que eu já gravei a primeira. Agora eu estou no último item. Enquanto isso, comprei o livro da Viola. Eu estava na dúvida se eu li o da Michelle Obama. Também. Mas isso foi a primeira biografia que eu li, né? Da Michelle. Eu estava em dúvida se eu ia ler esse ou não. Tinha muita gente elogiando demais. Aí eu baixei. Para quem tem aqui, vale muito a pena isso. Eu baixei uma amostra grátis. Os dois primeiros capítulos. Fiquei apaixonada pela história. Acabei de comprar. Ai, nesse meio tempo, irei ler. Eu estava lendo também o... Ainda estou lendo aquele... Do artista. Só que ele é um livro meio que de alta ajuda. Então não me prende tanto. Aí eu coloquei ele para ler. Tipo, quando eu acordo, leio uns 15 minutinhos. Mas não é um livro que eu tenho facilidade para ficar lendo por horas, sabe? Mas esse está incrível. Terminando a biografia, eu vou começar esse. É assim que começa, que as meninas super indicaram. Ih, não era para abrir. E depois tem o Assim que Termina. É assim que termina? É. Assim que acaba. Os próximos que eu vou ler é Assim que Começa e depois Assim que Acaba. E esse Futuro da Humanidade também é sensacional, maravilhoso. E aí? É. Não é para receber as meninas têm esse curso. E aí? É, é claro. É rosa. É claro, é claro. É cidade fantasma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto